Deus tem alimento para a nossa vida e é na mesa dele, na mesa do rei, na mesa do rei Jesus que nós encontramos alimento para a nossa alma, alimento que nos sustenta todos os dias. Eu costumo dizer que a gente não lembra exatamente o que a gente comeu num determinado dia. Vou dar um exemplo aqui. Você lembra do que você comeu no dia 25 de fevereiro de 2015, do ano passado? Você lembra do que você tomou no café da manhã? Não. Mas é esse alimento que te manteve vivo até hoje. Por mais que muitas vezes nós venhamos a escutar alguns versículos que parecem aquilo que a gente já ouviu, é exatamente esse alimento que continua mantendo a nossa alma viva. E eu queria que você, nesse momento, pudesse abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Um versículo muito conhecido, todos conhecem de cor, é um pequeno versículo, mas é o versículo que nós vamos usar para a nossa meditação nessa manhã. 1 Coríntios 13, 13. Quem encontrou pode dizer amém. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não está com a sua Bíblia, aí você pode acompanhar pelo telão também todos os textos que a gente vai meditar nessa manhã também. Diz assim, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Vamos dirigir mais uma palavra de oração ao Senhor nessa manhã? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade que temos nessa manhã de estarmos na tua casa para receber do Senhor, receber a esperança que motiva a nossa alma, a receber do amor do Senhor que nos desafia a viver nessa dimensão todos os dias. Nós queremos entregar esse momento aqui ao Senhor. A tua palavra mesmo diz que ela vai e não volta vazia. Por isso, que a tua palavra possa encontrar os corações nessa manhã e fazer aquilo que é da tua vontade, Pai. Fazer aquilo que realmente o Senhor quer, Pai. Mexe na nossa vida, no nosso coração. Faz-nos sair daqui deste lugar, mais consciente daquilo que o Senhor quer da nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de operar aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos da cidade de Corinto, uma cidade portuária, para corrigir alguns problemas fundamentais que estavam ocorrendo no interior daquela comunidade cristã. Existiam dificuldades ali de compreensão de determinados assuntos. Compreensão, por exemplo, a respeito da santidade, pois sendo uma cidade portuária, Corinto, ela abrigava o pecado manifesto de várias formas. Por isso, Paulo corrige esse problema, afirmando que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Havia problemas também de ordem matrimonial, que fez Paulo dedicar um capítulo inteiro de 1 Coríntios com relação a isso. Falta de compreensão do que é a vida de casado, no que se refere ao dia a dia do casal, e até da sua intimidade, o apóstolo Paulo escreve. E é por isso que ele orienta não só os casados, mas os solteiros a como viver uma vida que agrada a Deus. Havia também uma falta de compreensão tremenda sobre o uso dos dons espirituais. Assim, Paulo também traz informações a respeito do movimento do Espírito Santo dentro daquela comunidade. Falando acerca dos dons espirituais, e o faz dedicando três capítulos. Capítulo 12, capítulo 13, onde nós lemos esse texto, e o capítulo 14. A passagem que nós lemos está justamente nesse bloco onde o apóstolo Paulo traz orientações a respeito dos dons espirituais e do uso deles na comunidade cristã. e ele faz referência aqui ao maior dom de todos, o dom de amar. 1 Coríntios 13 vai falar sobre isso. O apóstolo, ele discorre sobre um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor. Ele escreve um hino aqui sobre o amor, sobre as características desse amor. Ele serve para tirar alguém simplesmente do mundo das ideias sobre o amor, o amor que todos falam, que todos comentam, e serve para desafiar essa pessoa a viver a prática do amor todos os dias. Nessa crescente linha de pensamento sobre o amor, Paulo, ele destaca três elementos da fé cristã que fazem com que as pessoas vivam acima das circunstâncias desse mundo. Vivam na esfera não do natural, mas na esfera do sobrenatural. Esses três elementos, eu dou um nome para eles, eu chamo de a tríade do impossível. Por quê? Porque a aplicação deles no dia a dia da vida cristã faz com que um cristão ande acima dos limites, caminhe com uma santa expectação daquilo que Deus pode e traz, e também modifica a nossa visão, colocando-a acima desse mundo e das dificuldades vividas nele. O que eu gosto mais de observar é que a pessoa que escreve essa tríade do impossível, o apóstolo Paulo, ela não faz só teoricamente, pelo contrário, Paulo era fojado na fé, experimentado na esperança, e banhado literalmente no amor de Deus, que o capacitava a superar o que as pessoas faziam com ele. Paulo sofreu muito. Olha o que ele mesmo coloca aos irmãos de Corinto. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e possuindo tudo, ele continua exclamando, sobre as suas dificuldades, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 27, são ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus, 5 quarentenas de açoites, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, quando a gente olha para esses textos, a gente entende que o homem que está falando, que a fé, a esperança e o amor são importantes, ele é experimentado nas coisas das quais está falando, nas dificuldades que a vida nos apresenta, nós podemos olhar, por exemplo, do apóstolo Paulo, e sermos desafiados a viver acima das circunstâncias, acima do aqui e do agora, de satisfação imediata, sem esperança, e muito menos amor. Quais são as características dessa tríade do impossível? Quando eu olho para tudo que o apóstolo Paulo passou, eu entendo que as características dessa tríade do impossível, a primeira delas é andar na dimensão da fé, andar na dimensão da fé, Paulo era experimentado na fé, mas o que é a fé? O autor de Hebreus, ele responde, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, a fé é uma firme convicção, de que algo seja verdadeiro, sem nenhuma prova absoluta dessa verdade, a fé é o alimento que nutre, fortalece o nosso espírito, a fé é uma habilidade do espírito, o corpo e a mente, eles estão muito dependentes do que pode ser visto e sentido, o espírito depende da fé, ter fé não depende do que sentimos, ter fé não depende do que vemos, quando Deus formou, criou o mundo, nenhum de nós estava lá, eu acho interessante que essa é a pergunta que Deus faz para Jó, lá no final do livro, aonde estavas tu, quando eu formava o mundo? Mesmo não havendo uma prova material, que Deus criou o mundo, um vídeo gravado no celular, no momento da criação, alguém tem esse vídeo? Não, mesmo que não tenha essa prova, nós cremos que foi Ele que criou o mundo, e aí alguém pode perguntar, é? E qual é a prova que Deus criou o mundo? a minha fé, a fé é a prova das coisas que não se veem, eu não vi, mas eu creio, e isto basta, ponto final, é a fé que aproxima o homem de Deus, traz comunhão e paz com o Senhor, é a aceitação da doutrina revelada por Deus na sua palavra, e a confiança na obra salvadora de Cristo, o objetivo da fé salvadora, é toda a revelação da palavra de Deus, a fé ela aceita, e acredita nisso, como verdade absoluta, como a verdade mais certa, a fé, ela é fundamental para a vida, para a superação, muitas pessoas tem fé, mas uma fé baseada no ser humano, naquilo que ele pode trazer, ou seja, ele deve acreditar que as coisas darão certo, vai dar certo, isso é saudável, mas ainda não é a manifestação da fé bíblica, muitas pessoas tem um otimismo, ao invés de fé, eu acredito, eu creio que vai dar certo, dizem elas, eu tenho fé de que tal objetivo vai dar certo, fé em quem? Fé no quê? A verdadeira fé, ela é baseada no caráter de Deus, naquilo que ele se revela na sua palavra, e aí a nossa vida está baseada, fundamentada naquilo que Deus é, no seu amor, na sua bondade, na sua justiça, na sua fidelidade, a Bíblia nos mostra que a fé, é o elemento essencial para receber, o perdão dos pecados, libertação do domínio de Satanás, do inferno, crer e confessar a fé em Cristo, são a única forma de ter acesso a salvação, que Deus oferece por meio de Cristo, nós cremos nisso, e é por isso que nós cremos, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho inigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós cremos nisso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, Romanos 10,9,10 vai dizer, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crê em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, mas não termina aí, fé para a salvação, ela marca, o início de uma nova fase de vida, onde é possível experimentar, o agir invisível de Deus, no nosso dia a dia, a santa intervenção do Senhor, diante das dificuldades, que nós passamos no nosso dia a dia, e é por isso que é preciso desenvolver essa fé, a cada dia, diante das dificuldades da vida, nós sabemos que podemos confiar, num Deus que nos sustenta, nós podemos confiar, nós podemos chegar diante dos obstáculos, que nos são apresentados, e não temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco, e nós cremos, e isso é promessa da sua palavra, eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, a fé é a confiança absoluta, num Deus, que nos ama, e cuida de nós em todos os momentos, mesmo tendo dificuldades, é uma confiança de que, ao me lançar nos braços de Deus, todo o meu caminho será guardado, Salmo 37,5 diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, confia nele, e ele o fará, muitas pessoas, elas vão medir o nível do seu, relacionamento com Deus, baseado nas circunstâncias da vida, se as coisas estão boas, Deus está me abençoando, se as coisas estão mal, Deus está me amaldiçoando, tem alguma coisa errada na minha vida, porque eu estou experimentando a dificuldade, não é possível, o que eu fiz para merecer tudo isso? isso não é fé em Deus, Paulo experimentou muitas dificuldades, e não media o seu relacionamento com Deus, baseado nas circunstâncias, ao contrário, Deus o ensinou a viver acima das circunstâncias, olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4, do 11 ao 13, a gente gosta muito do 13, mas todo mundo esquece de ler os versos anteriores a esse, olha o que ele vai dizer em Filipenses 4, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, aleluia, você conhece alguém que sabe dizer o que Paulo falou? Eu sei estar abatido, mas eu confio que Deus está comigo, eu gosto de alguns versículos na linguagem de hoje, Filipenses 4, 13, é um dos que eu gosto na linguagem de hoje, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, isso é fé, a fé no Novo Testamento, não é só crer simplesmente, a palavra fé no grego, ela pode ser traduzida também como fidelidade, algumas traduções vão trazer a palavra pistis, fidelidade ou fé, ou seja, a pistis aqui, a fidelidade, é uma confiança tal, que me leva a ter um compromisso com Deus, fé é uma confiança, que me leva ao compromisso com Deus, manifesto no meu dia a dia, a vida de fé apresentada, na palavra de Deus, é uma vida de fidelidade, eu não permito que as circunstâncias, me corrompam, pois eu creio num Deus santo, e eu tenho um compromisso com Ele, em todas as circunstâncias, no contexto do que os cristãos passavam, aqui na época de Paulo, a fé cristã era vivida, na expressão da fidelidade com Deus, a tal ponto, que se fosse necessário morrer, por essa fé, eles o fariam, como fizeram inúmeras vezes, eles estavam dispostos a morrer, pela sua fidelidade a Deus, independentemente do que passavam, eles eram fiéis a Deus, eles mantinham a sua fé centrada nele, se não viessem a morrer, Deus era bom, mas se viessem a morrer, Deus continuava sendo bom, porque em todos os momentos, eles tinham um compromisso com Deus, a confiança em que Deus estava com eles, Deus continuava sendo bom, ainda que a morte os alcançasse, eu lembro de uma rebelião, eu li nos livros de missionários, de testemunhos missionários, e uma rebelião que aconteceu na China, chamada rebelião dos boxers, onde muitos missionários foram mortos, devido a uma falsa notícia, que dois jornalistas norte-americanos, sentados em uma mesa de bar, proclamaram com relação a China, e eles começaram a perseguir os cristãos ali dentro, e aí, numa situação, um casal de missionários, se encontravam com seus dois filhos pequenininhos, numa situação em que os boxers o pegaram, e aí falaram para eles, olha, se vocês renunciarem à fé de vocês, se vocês renunciarem à fé de vocês, nós deixamos vocês irem embora, em paz, vocês podem continuar vivendo aqui no nosso país, na nossa nação, mas se vocês não recusarem, não negarem a fé que vocês têm em Jesus, nós vamos enterrar, falou para o missionário, você e toda a sua família vivos, e aí aquele missionário, olha para a esposa, os filhos começam a chorar, desesperados, não sabem o que vai acontecer, e aquele missionário começa a chorar também, olha para a sua família, e aí, ele fala, eu vou renunciar à fé, a esposa dele olha para ele, o que você está fazendo? Crianças, calem a boca, nós vamos jantar com o rei da glória, naquele momento, aqueles missionários foram enterrados vivos, mas até o último suspiro, até o último momento, eles passaram louvando, e adorando ao Senhor, essa, é a expressão, da fé, e da fidelidade juntos, independente se eu vou morrer, independentemente se eu vou morrer, eu creio, a fé diz, se eu vencer, essa dificuldade de Deus é bom, mas se eu não conseguir, passar por essa dificuldade, Deus continua sendo bom, por isso é que Paulo diz que, a fé, permanece, ela sempre vence, pois, mesmo diante das dificuldades, eu sei que há um Deus, que cuida de mim, em todo o tempo, muitas das dificuldades, que você está passando agora, querido, muitas dessas dificuldades, vão passar, vão passar, já estão passando, em nome de Jesus, sabe o que vai sobrar depois? A fé, porque a fé, permanece, eu gosto de uma passagem, no Novo Testamento, de tantas que Moisés teve, com relação a sua intimidade com Deus, ele está pedindo, que o Senhor os acompanhe, no deserto, e aí o Senhor está dizendo, olha, esse povo é de coração muito duro, eu não vou com vocês, e Moisés começa a aclamar, começa a aclamar, começa a aclamar, e Deus fala, eu não vou com vocês, e Moisés fala, eu não quero nuvem durante o dia, eu não quero coluna de fogo à noite, eu quero a presença do Senhor, Deus falando para ele, eu não vou, ele fala, então está bom Senhor, se eu não vai, então risca o meu nome do teu livro, olha que ousadia, e aí, ele, recebe uma palavra de Deus, Moisés, eu não só vou com vocês, como eu vou dar descanso a vocês, em todo lugar, do Antigo Testamento, descanso é Shabat, como se fosse um descanso, de uma cama para deitar, para recuperar as energias, para dormir, para descansar de verdade, mas em especial nessa passagem, esse descanso que Deus está falando, não é Shabat, é Nuak, e ele fala, e se reporta, lembra, de uma mãe, que carrega o seu bebê, recém-nascido, nos braços, e ali é o melhor lugar, para ele estar, ali é o lugar, onde ele sente o calor da mãe, onde ele recebe, o alimento da mãe, quando Deus, fala aqui para Moisés, eu não só vou com você, como, eu vou te dar, Nuak, descanso, Deus estava falando para Moisés, eu vou te carregar nos braços, porque você confia em mim, muitas das dificuldades, em que, você está passando, você pode lançá-las, diretamente no colo, nos braços do pai, e mais do que isso, receber o descanso, receber literalmente o colo, o abraço de Deus, que em todo o tempo, te sustenta, as suas dificuldades, vão passar, mas, a fé, permanece, segunda coisa, que eu aprendo, nesse texto, é que, uma outra característica, dessa tríade, do impossível, é caminhar, na dimensão, da, esperança, certa vez, eu ouvi uma frase, muito interessante, sobre a esperança, que a esperança, é uma janela, que a fé, abriu, não há como viver, esperança, desconectada da fé, as pessoas, as famílias, as comunidades, as cidades, os estados, os países, o mundo, nesse momento, se tornaram reféns, do medo, do pavor, da insegurança, com relação, aquilo que vai acontecer, especialmente, no nosso país, falando de crise, não é preciso, nem viver, numa cidade, grande, numa metrópole, para se viver, com medo, inquieto, tenso, o medo, muitas vezes, tem se alastrado, e as pessoas, tem perdido, a esperança, a desilusão, vai ganhando, os corações, das pessoas, e aí, a confiança, nos políticos, nas instituições, e em todos, que exercem, alguma forma, de poder, sobre as pessoas, os escândalos, a corrupção, a violência, a inversão, de valores, eles estão, estampados, nas manchetes, de todos os jornais, o que fazer? A esperança, em meio ao caos, em que nos encontramos, muitas vezes, do ponto de vista, humana, essa esperança, é pouca, quase nula, e em muitos casos, está completamente, descartada, no entanto, do ponto de vista, de Deus, é perfeitamente possível, encontrar, ter, e alimentar, a esperança, mesmo porque, em Deus, mesmo, está, a esperança, olha o que Romanos 15, 13 diz, que o Deus, que o Deus, o Deus, dá, o Deus, esperança, a Bíblia, está dizendo, que o próprio Deus, é esperança, que o Deus, dá, esperança, os encha, de toda alegria, e paz, por sua confiança, nele, para que vocês, transbordem, de esperança, pelo poder, do Espírito Santo, existe, uma diferença, que eu coloco, das pessoas, que esperam, alguma coisa, e eu brinco, com duas palavras, costumo dizer, que há, os esperadores, e os esperançosos, já viu a diferença deles, há pessoas, que são, esperadores, não esperançosos, é a mentalidade, da sala, de espera, do consultório, médico, você já viu, está esperando, mas não está esperando, com esperança, está esperando, como um, esperador, com o perdão da expressão, esse médico, está demorando, muito, isso é um absurdo, será que ele foi, tomar café, bem na hora, de me atender, agora, isso é um esperador, uma pessoa, que está esperando, alguma coisa, sem nenhum tipo, de fé, e aí, quando a gente olha, para esse tipo de situação, para os esperadores, a gente pode dizer, calma, vai chegar a sua vez, tenha, paciência, a esperança, ela está ligada, ao fruto do Espírito, chamado, paciência, eu preciso ser exercitado, na paciência, no antigo testamento, nós destacamos, essa qualidade, na vida de um homem, nós dizemos, que tinha um homem, no antigo testamento, que ele tinha, uma paciência, de Jó, todos conhecem Jó, pela sua famosa, paciência, mas o que é paciência, 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 no original, associa, ideias de, serenidade, de ânimo longo, em dimensões divinas, trata-se, de aprender, a esperar, no Senhor, sem perder, a esperança, mesmo que ocorram, falhas, e insucessos, isso é paciência, é a virtude, que capacita, o crente, para exercer, o domínio próprio, diante das provações, ou seja, ele nunca se precipita, ele nunca quer ajudar, Deus, ele nunca faz algo, na hora errada, por quê? Porque ele, é um esperançoso, e não um esperador, ele tem fé, ele sabe, que Deus, age no tempo certo, e ele espera, paciência, também resiste, ao prolongamento, de circunstâncias, difíceis, é a habilidade, de suportar, sem perder, a esperança, isso já tinha, de maneira, abundante, na sua vida, perceba o que ele diz, lá em Jó, 19, 25, 26, porque, eu sei, que o meu, Redentor vive, que por fim, se levantará, sobre a terra, e depois, de consumida, a minha pele, contudo, ainda, em minha carne, verei, a Deus, independente, do que eu esteja, passando, nesse momento, eu tenho esperança, de que um dia, eu vou ver, o Senhor, Deus, Todo-Poderoso, quando, Satanás, tira, todos os, bens, de Jó, ele pensava, que aqueles, bens, na realidade, pertenciam a Jó, e que talvez, Jó, pudesse usar, alguns, pronomes, particulares, com relação, aquilo que ele possuía, meu, isso é meu, isso aqui é minha, a gente usa, muito pronome, agora, a única coisa, que Jó tinha, e Satanás, se enganou, com relação a isso, a única coisa, que ele dizia, que era seu, era o meu, Redentor, esse, é meu, isso é o que eu tenho, de mais valioso, a esperança, ela mantém, dentro de nós, a chama, da certeza, de que nem tudo, está perdido, nós visualizamos, dias melhores, por isso, prosseguimos, em nossos ideais, mesmo, enfrentando obstáculos, mas, sempre convictos, de que a vitória, virá, nós temos, esperança, por causa de Jesus, olha o que a palavra fala, bendito seja, o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua, grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança, viva, por meio, da ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, o plano, de Deus, é dar-nos, esperança, pois, tudo que foi escrito, no passado, foi escrito, para nos ensinar, de forma, que por meio, da perseverança, e do bom ânimo, procedentes, das escrituras, mantenhamos, a nossa esperança, Deus se agrada, quando nós colocamos, a nossa esperança, nele, o Senhor, se agrada, dos que o temem, dos que colocam, a sua esperança, no seu amor, leal, quando firmamos, a esperança, em Deus, Ele nos protege, mas o Senhor, protege, aqueles que o temem, aqueles que firmam, a esperança, no seu amor, há sempre, esperança, e um bom futuro, para nós, olha que provérbios, 23,18, vai dizer, se agir assim, certamente, haverá, bom futuro, para você, e a sua esperança, não falhará, sempre, temos esperança, de que Deus, nos livrará, Ele nos livrou, e continuará, nos livrando, de tal perigo, de morte, nele, temos, colocado, a nossa esperança, de que continuará, a livrar-nos, nós temos esperança, porque Deus, Ele é fiel, para cumprir, a sua promessa, apeguemos-nos, com firmeza, a esperança, que professamos, porque aquele, que prometeu, é, fiel, Ele, é, fiel, Deus, quer fazer, com que você, caminhe, na dimensão, da, esperança, em todo o tempo, por último, a gente pensa, exatamente, nessa, tríade, do impossível, viver, ou caminhar, na dimensão, da fé, andar, na dimensão, da esperança, mas, dentre, esses três, o apóstolo, Paulo fala, o mais, importante, ou o maior, destes, é, o amor, e, eu aprendo, que essa, tríade, do impossível, vai me levar, a viver, na dimensão, do amor, o apóstolo, Paulo, coloca o amor, como o fundamento, mais importante, para o cristão, revelando, que, ele está, acima, dos dons, o amor, está, acima, dos bens, materiais, sendo ele, a base, para um relacionamento, sadio, tanto, na horizontal, como, na vertical, sadio, entre os homens, e entre o homem, e Deus, muitos, tem falado, escrito, sobre, o amor, mas, infelizmente, pouco, se tem, vivido, o amor, os conflitos, na vida conjugal, familiar, nos relacionamentos, interpessoais, seriam, resolvidos, sanados, superados, se o amor, estivesse, plantado, nos corações, aliás, o apóstolo Paulo, no seu poema, aqui, 1 Coríntios 13, respeito do amor, ele assim, se expressou, ainda que eu fale, as línguas, dos homens, e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino, que ressoa, ou como o prato, que retine, ainda que eu tenha, o dom de profecia, e saiba, todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz, de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê, aos pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, é o amor, que dá sentido, a vida, é o amor, que dá sentido, aquilo que realizamos, e sem amor, verdadeiro, tudo, cai, no vazio, fica sem sentido, sem propósito, próprio Senhor Jesus, sintetizou, toda a lei, no amor de Deus, a si mesmo, e ao próximo, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou seja, com a inteireza, do seu ser, este é o primeiro, e maior mandamento, e o segundo, é semelhante a esse, ame, o seu próximo, como a si mesmo, no amor a Deus, a si mesmo, e ao próximo, estão fundamentadas, as dimensões, básicas da vida, é preciso cultivar, uma relação vertical, no amor, a Deus, uma relação, em profundidade, consigo mesmo, e uma relação, horizontal, saudável, com o próximo, que é o resultado, na nossa relação, com Deus também, é preciso que este amor, seja vivenciado, na família, na sociedade, no trabalho, no nosso viver diário, uns com os outros, na aceitação, no respeito, na valorização, no cuidado, na harmonia, na paz, e na busca, do bem, do outro, como, nosso próximo, não existe, poder, mais, contagiante, e mais, mais curativo, do que o amor, com base, naquilo que Jesus, fez por nós, na cruz, é que nós, podemos também, amar, quando a gente, olha, para o sacrifício, de Jesus, na cruz do calvário, por amor, a nossa vida, quando eu olho, para os evangelhos, e olha, tudo que Jesus, passou, eu sou desafiado, todos os dias, a amar, amar a Deus, em primeiro lugar, por aquilo, que Ele fez por mim, na cruz do calvário, mas, amar também, o meu próximo, porque esse, é o legado, que Deus, quer que nós, venhamos, deixar, a fé, vai permanecer, a esperança, vai permanecer, mas, o amor, também, vai permanecer, e Ele, é o maior, desses três, o amor, de Jesus, na cruz, me, impulsiona, a ir, além, a gente, olha lá, no sermão, da montanha, quando, Jesus, Ele, está falando, sobre, essa lei, da voluntariedade, sobre, essa lei, do amor, e, Ele, vai dizer assim, se alguém, te obrigar, a ir, uma milha, vai com ele, duas, existia, um costume, romano, na época, em que, qualquer cidadão, comum, que estivesse, trabalhando, e uma autoridade, romana, passasse, por aquele lugar, Ele, podia, fazer, com que, aquele cidadão, parasse, tudo, que estava, fazendo, para carregar, suas malas, sua bagagem, por uma milha, cerca, de, mil, trezentos metros, e, Jesus, está dizendo, olha, se alguém, te obrigar, se alguém, falar para você, para tudo, que você está fazendo, e carrega, as minhas malas, aqui, não vai, uma milha só, vai, além, vá, além, hoje, a gente usa, esse, nome, mala, como um adjetivo, para muitas pessoas, tem algumas pessoas, que são, mala, sem alça, de papelão, cheia, de pedra, dentro, em dia, de chuva, ou seja, nem sei, se existe a palavra, mas, cidadão, é, encarregável, muito pesado, agora, nós, não gostamos, nem, de carregar, as nossas bagagens, mães, quanto mais, as dos outros, Jesus está dizendo, vá, mais, uma milha, pela lei, do amor, da voluntariedade, da dedicação, ao próximo, e aí, por mais que nós, não gostemos, de, carregar, as malas, dos outros, por mais que a gente, não goste disso, Jesus, ele está dizendo assim, isso não, tem nada a ver, com, gostar, porque, gostar, fala, de afinidades, eu gosto, de uma pessoa, que tem, os mesmos gostos, do que eu, temos, assuntos, em comum, agora, amar, é diferente, vai, muito, e muito, e muito, além, do gostar, e é esse, ato, de Deus, através de Jesus, na cruz do calvário, que nos, impulsiona, a ir, além, mesmo, sem gostar, você já pensou, se nós, tivéssemos, que convencer, a Deus, a gostar, de nós, antes, de nos amar, já pensou, na presença, de Deus, dizendo, Deus, gosta, de mim, eu sou, tão bonzinho, senhor, eu faço, tantas coisas, boas, goste, de mim, o senhor, não fez isso, mesmo, que ele, não gostasse, da vida, que nós, estávamos, levando, antes, de encontrá-lo, ele, amou, ele, foi além, ele, entregou, o seu, filho, na cruz do calvário, por amor, para nos salvar, posso falar, o Paulo, ele está, nos ensinando, a andar, na dimensão, da fé, a caminhar, na dimensão, da esperança, a viver, na dimensão, do amor, tudo, vai passar, mas, essas coisas, permanecem, e, nos fazem, olhar, para, além, das circunstâncias, queria, orar com você, nesse momento, feche seus olhos, senhor, nosso Deus, nosso pai, muito, obrigado, pai, muito, obrigado, pela tua palavra, nessa manhã, que o senhor, nessa manhã, encha, o nosso coração, de fé, assim, como, aquele homem, que, se encontrou, com Jesus, e disse, me ajuda, na minha incredulidade, nós, dizemos, nessa manhã, senhor, nos ajuda, muitas vezes, a romper, barreiras, pela fé, enche, o nosso coração, de fé, mas, enche, também, o nosso coração, de esperança, pai, esperança, baseada, no senhor, esperança, baseada, na certeza, que nós, temos, pela fé, de que o senhor, vai cuidar, de nós, em todos, os momentos, da nossa vida, pai, mas, o maior, destes, é o amor, porque, o amor, é maior, porque, o senhor, não precisa, ter fé, nós, precisamos, o senhor, fala, e as coisas, acontece, o senhor, não tem esperança, porque, o senhor, é, a esperança, o senhor, não precisa, ter esperança, porque, o senhor, é a própria, esperança, mas, o senhor, tem amor, abundante, sobrenatural, que, nós, possamos, ser, nessa manhã, um, recipiente, do teu, amor, e, transbordarmos, nesse, amor, a ponto, de, encharcar, a vida, das pessoas, que, estão, ao nosso, redor, senhor, a, encharcar, a vida, do nosso, conge, dos nossos, filhos, dos nossos, vizinhos, dos nossos, colegas, de trabalho, de escola, de faculdade, por onde quer, que passamos, que as pessoas, possam saber, que existe, um Deus, de amor, faz assim, senhor, em nome, de Jesus, amém, amém, querido.